Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Hoje, as bolsas americanas caíram e puxaram outras bolsas do mundo, incluindo a brasileira. A bolsa brasileira subia, virou e caiu com uma certa agressividade, terminando o dia com quase 1% de queda. O Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, a B3, perdeu os 120 mil pontos depois de três altas seguidas, duas antes do carnaval e uma ontem. O Ibovespa terminou o dia de hoje cotado aos 119.199 pontos, com 0,96% de queda, para ser exato. Sem muitas notícias locais, os investidores brasileiros estão à espera de novas informações sobre o auxílio emergencial, o andamento das reformas e as privatizações, principalmente eletrobras. Já nos Estados Unidos, diversos indicadores financeiros, dados econômicos divulgados ontem e hoje, trouxeram cautela para as bolsas de Nova York. Aliás, as bolsas de Nova York vêm tendo recordes históricos constantemente, máxima atrás de máxima. Só durante o carnaval, a gente viu dois touros de ouro seguidos no Dow Jones, que é o principal índice americano e um dos mais antigos por lá. Bom, os investidores americanos realizaram lucro, ou seja, venderam ações e colocaram dinheiro no bolso porque estão preocupados com a inflação mais salgada lá nos Estados Unidos, que foi divulgada ontem. Essa preocupação com a inflação se contrapõe ao otimismo com a recuperação econômica global. Essa recuperação pode ser impulsionada pela vacinação das populações. Os investidores têm medo que uma inflação mais salgada possa levar ao Federal Reserve a aumentar os juros lá nos Estados Unidos. Uma alta dos juros por lá poderia atrair o dinheiro das ações para o renda fixa. Sem contar que juros mais altos elevam o custo de empréstimos para as empresas. E isso dificulta a recuperação econômica, já que os empresários ficam com menos ímpeto de pegar dinheiro e investir no próprio negócio porque está caro. Eles não querem pegar dinheiro emprestado porque está caro. Vale lembrar que essa preocupação com a alta de juros lá nos Estados Unidos se dá mesmo com o Banco Central Americano Federal Reserve, sendo claro que não deve subir os juros até setembro de 2023. Os juros americanos estão próximos de zero, gente. Na verdade, eles são uma banda entre zero e zero e 25. Outro indicador importante que azedou a Bolsa lá nos Estados Unidos, mas também pegou no dólar no mundo inteiro, foi o pedido de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos que foi divulgado hoje e veio com 100 mil pedidos a mais do que a expectativa. Obviamente, mais gente desempregada pedindo auxílio é uma notícia ruim para a economia e estressou os mercados, fez os juros subirem lá nas bolsas americanas e machucou praticamente todas as moedas emergentes. O dólar contra o real aqui no Brasil subiu hoje pelo segundo dia seguido e terminou aos 5 reais e 43 centavos com 0,3% de alta. Gente, é isso aí. Eu sou o Pablo. Nos vemos amanhã. Vai, Turinho! Vai, Turinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.